BSS Cast é união, BSS Cast é integração, cada vez mais trazendo informação, BSS Cast, BSS Cast. Olá, ouvintes do BSS Cast. Dando continuidade à nossa série sobre Enneagrama da personalidade, no episódio de hoje, vamos conversar sobre o tipo 6, o questionador. Vem com a gente e veja se você se identifica com a personalidade predominante tipo 6, ou se você pode conhecer alguém aí da família ou os amigos que se encaixam nessa personalidade. Os nossos convidados são todos tipo 6 e já participaram dos nossos workshops do Broward Spiritual Society. E nós vamos fazer assim, nós vamos apresentar nossos convidados, vamos falar um pouco sobre o tipo 6 e depois nós vamos começar o nosso bate-papo. Bem-vindo, Renato, seja muito bem-vindo, é bom ter você aqui. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Seja bem-vinda, Isabel, é bom ter você no podcast. Obrigada você, Cintia. Seja bem-vinda, Manuela. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Ótimo, estou muito feliz que vocês estão aqui reunidos. Não poderíamos ter melhores representantes do tipo 6 aqui, todos são tipo 6. E vamos falar um pouquinho sobre o tipo 6, de acordo com o Enneagrama. Dentre todos os tipos de personalidade, o tipo 6 é o mais leal aos seus amigos e às suas convicções. O tipo 6 não abandona o navio prestes a afundar e mantém-se fiéis aos seus relacionamentos muito mais que os outros tipos do Enneagrama. Além disso, são fiéis às suas ideias, sistemas e convicções. As pessoas do tipo 6 sempre lutam mais por suas convicções que por si mesmas e defendem a família ou a comunidade antes de tudo. A razão de serem tão leais aos outros é que essas pessoas não querem ser abandonadas, nem perder o apoio que dispõem, que é o seu medo fundamental. Quando acham que tem o respaldo, ou seja, o apoio suficiente, elas seguem em frente, sentindo-se bem seguras. Famosos tipo 6, Tom Hanks, que é o ator, Princesa Diana, Julia Roberts, atriz, Michael Moore, que era o 007, o primeiro 007, o David Letterman, que é um apresentador de talk show, o Tony Blair, primeiro-ministro da Inglaterra, Luiz Felipe Scolari, o ex-técnico da Seleção Brasileira, acho que ele continua como técnico, né? Patrícia Poeta, jornalista, e o Lula, o ex-presidente do Brasil. Eu gostaria de começar a pergunta, para quem de vocês quiser responder primeiro, o que significa segurança para você? Que tipo de segurança pessoal ou familiar ou de empresa? Quando você se sente seguro, você se sente como? A gente se sente mais confortável e mais aberto para tudo. Então, a segurança seria você se sentir mais confortável e mais aberto? Mais aberto também, porque você não tem que se preocupar com isso. Concordo. Eu não consegui também ver que segurança, como assim, em que sentido. Eu consigo enxergar um pouco melhor, porque eu tinha uma pessoa dentro da minha casa, que eu convivia a vida inteira, que é número 6 também, a Inglaterra é número 6, e eu consegui ver que a gente é muito diferente. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas falando, ah, mas fulano é do mesmo Inglaterra, porque eu, mas é totalmente diferente. Mas eu acho que é porque as pessoas têm motivações diferentes, né? Estava estudando o podcast do 3 e eu vi que o sucesso para cada um era diferente. Cheguei à conclusão de que o que é segurança para o 6 é também relativo. Por exemplo, para ele, segurança era financeira. Para ele é muito importante ele ter essa segurança financeira. Para a família dele, acima de tudo, não tanto por ele. Para mim, segurança para mim é emocional o que eu procuro. É eu estar bem emocionalmente, psicologicamente. Financeira, eu não me importo, nem um pouco. Não me preocupo com status, nem nada. Para mim, o que importa é eu estar bem emocionalmente, psicologicamente. E também as pessoas em volta de mim também estarem bem. Mas nunca nada relacionado ao financeiro, entendeu? Então, para mim é mais emocional, segurança. Você falou bem, Manu. Para cada um vai ser uma visão. É, mas quando eu falei a segurança no sentido de emprego, é para poder sustentar a família. E de casa também, no sentido de que dá segurança para a família. Entendi. E nunca o financeiro também. Não é o mais importante. Prover, né? Para prover melhor a família. No caso de segurança mesmo. Segurança mesmo. Não na parte financeira para poder dar uma vida melhor. Não nesse sentido. Mas no sentido de segurança mesmo. E não sei se porque é trauma do Brasil. Fui assaltado quatro vezes. Então, isso para mim é fundamental. Sim. Eu acho que se eu tivesse que substituir ou dar um sinônimo para segurança, seria bem-estar. Hum. E aí, em que área? Financeira? Bem-estar financeiro. O que que vem? A primeira coisa na tua cabeça. Qual é o mais importante bem-estar? Eu acho que é emocional. Emocional. Essa segurança. É assim, físico também. Esse lance de assalto. É uma coisa que... Eu fico tranquila, mas eu acho que eu já fui mais estressada com isso. Em relação de ficar sempre atenta, assim. Hoje em dia eu acho que eu estou mais tranquila. Mais emocional. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Emocional. É porque é fácil detectar o que te causa insegurança. Não é fácil para você? Não é alguma coisa que você observa? Por exemplo, se você entra em um lugar, é fácil detectar uma situação de incerteza ou de perigo? Você vai buscar sentir como se fosse um radar? Não. Ou não? Isso é inconsciente? Se for, é inconsciente. É inconsciente. Não é consciente. É inconsciente. E você, Manu? Ah, em alguns momentos eu já chego no lugar de prevendo antes de chegar. Sendo honesta mesmo. Muitas vezes, outro dia eu até falei, é como se eu fosse um piloto de um avião. Que eu tivesse aquela visão panorâmica e que está cheia de passageiro atrás e eu estou ali responsável por mim, por todo mundo e eu olho tudo. Eu chego num lugar, às vezes até inconsciente, como vocês falaram, mas muitas vezes eu realmente procuro. Acho que tudo depende da época que eu estou na vida. Se eu estou numa época mais estressada, se eu estou mais relaxada. Se eu estou num ambiente mais, assim, que não é familiar, daí eu já chego lá procurando. Assim, se eu vou dormir num lugar que eu nunca dormi antes, pra mim, isso é um big deal pra mim, dormir num lugar que eu nunca dormi. Então, já, onde que é o banheiro? Onde é a saída de emergência? Então, eu sou bem, assim, bem ligada nessas coisas. Quanto mais ela fala, mais eu penso que a minha é no emocional mesmo. Ah, que interessante. É, porque tipo assim, não. Dá um colchão, eu deito e durmo. Então, a tua procura de perigo ou de insegurança é na área emocional? Dá um exemplo. Não, não, não de procurar perigo, mas de sentir bem. Ok. Se eu me sinto bem, eu estou segura. Então, você está alerta se alguma coisa pode dar errado? Então, como é que você faz pra se sentir bem? O que você está procurando pra poder se sentir bem? Não procuro nada, não. Ah, inconsciente. Tem o que sentir bem. Você vai buscar inconscientemente. Pode ser. E você, Renato, quando você está aqui no centro, você não observa as coisas que poderiam dar errado? Não, até observo. Inclusive, quando se faz planejamento de festinha junina, tudo que é evento fora, eu sempre pergunto, tem plano B? Se chove. A resposta é, não tem plano B, nem C, nem D, nem E. Se chove. Foi o que aconteceu uma vez aí, deu uma chuva, atrapalhou, ficou horrível. Ah, então você sempre é o que diz. E aí, cadê o plano B? Exato, precisa. Precisa, precisa ter, porque profissionalmente eu sou obrigado a pensar. A pensar. Foi a custa de uma bronca que eu tomei, de um diretor, porque eu cheguei 10 horas da manhã na hora de sinal cheque, e falei que não tem dinheiro. Ele falou, como você me fala às 10 horas da manhã? Como é que eu vou fazer aqui pra pagar a duplicata? A sua obrigação é ter feito um planejamento, um fluxo de caixa, daí aprendi isso. Foi no começo da minha vida profissional. E aprendi sempre, então, agora, eu sou obrigado a, profissionalmente, a me preocupar com isso. Se o fluxo de caixa aponta um dia negativo, eu sou obrigado a descontar a duplicata, apesar de empresta, não vou pedir prorrogação de duplicata, enfim. Então, você sempre tem que estar pensando. Tem que estar pensando. Quando A, B, C, D, E, E. E de família também. E de família também. Com a minha filha, com a minha esposa, também. Pensa, bom, o carro pode furar o pneu? Pode. Pode quebrar o carro? Pode. Você vai fazer um e-turn aqui, isso do tempo que o corcel tinha cruzeta, quebra a cruzeta no meio do... Se você não dá uma mágica de segurança, o cara vem e te manda para o povo espiritual antes do prato. Você identifica, Isabel? Muita coisa, sim. De se preparar, de fazer preparação, ver quais estão... Não assim, extremo. Mas, eu acho que eu já fui pior. Não sei pior, mais. Já fui mais. Claro, claro. Quando a gente está mais na teia do ego, a gente fica mais no piloto automático, inconsciente das nossas atitudes. Então, com o tempo, a gente observa mais e procura não ficar tão inconsciente. Então, às vezes, fica mais fácil de observar. Eu acho que eu estou tentando, para a minha vida, assim, eu faço o que eu posso, o melhor que eu posso. E aí, chego naquele ponto e, de repente, paro. Não paro de repente, mas, sabe? Para que continuar com todas as alternativas que podem acontecer? Então, tipo assim, drop it. Por aqui você fica e seja o que Deus quiser. Tipo assim, você entendeu? Porque chega num ponto que você tem que parar de planejar o que pode acontecer. Tipo a cruzeta. Você vai levar a cruzeta... Não, um exemplo só que eu dei. Porque aqui é normal fazer um eutônio numa avenida que é 45 milhas, 50 milhas, 80 km por hora. Se quebra o carro nesse negócio, uma ponta de eixo que não era normal acontecer, e o carro vem vindo a 80, ele não breca e te manda para o plano espiritual antes do prazo. O que você vai fazer? Vai pegar uma cruzeta, tem uma cruzeta no bolso? Não, não, não. Antes de fazer o eutônio, analisa bem se isso vai dar... Ah, entendi. É nesse sentido. É, planejando. Mas tem como você controlar tudo o que vai acontecer com a máquina? Não, não tem como. Mas você pode minimizar a ocorrência de um evento. Claro, claro. Então você minimiza. Claro. Tá certo. Tá certo. O que aconteceu é com a família. Foi no médico, esqueceu de perguntar um negócio. Já é inscrito, meu Deus do céu. É um negócio importante. Não é óbvio para algumas pessoas? É, pois é. Eu levo. Eu fico muito chateada. Mas eu, segundo médico... Assim... Vai no médico. Aí tem que fazer... Tem que ter perguntado. Não perguntou. No médico. Como que eu não pergunto? No médico. Uma reunião que você não quer deixar de falar sobre aquilo. Eu escrevo. Eu faço a listinha. Preciso escrever. Porque na hora H você se envolve. E esquece. E esquece. É normal. Uma palestra. Você não prepara uma palestra? Sim. Você vai fazer a palestra. Quando a gente faz de improviso, depois que a gente analisa, 40% deixou de falar. Deixou de falar, né? Preparando, esquece de falar. Quanto mais você se prepara. Você também, Manu? Você prepara a listinha quando você vai conversar com alguém pra você não esquecer as perguntas que você tem que fazer? Não. Eu não sou muito de fazer lista. Ela é nova. Porque você... Meu marido faz muito lista. E eu fico até assim. Mas eu tenho tudo muito claro na minha cabeça. Geralmente eu não esqueço. Eu fico o tempo todo assim. Eu não esqueço. Geralmente eu lembro até mais coisa quando chega na hora, sabe? Geralmente as pessoas... Manu, não esquece mesmo não. Eu não esqueço. Eu tenho a memória que geralmente... Ótimo. Quando as pessoas querem saber de alguma coisa, elas vêm até a mim e ligam pra saber. O meu trabalho, que eu trabalhava cinco anos atrás, recebeu uma ligação, era um consultório médico. Manuela, você lembra de tal cliente? Há cinco anos atrás eu lembro. Lembrava qual era a condição médica deles. Eles estavam passando por um processo e eu consegui ajudar com o que eu lembrava. Há cinco anos atrás. Ótimo que você seja assim, porque é terrível quando você esquece alguma coisa importante. Porque eu não estou. É a mesma coisa com o advogado. Defendendo o cliente, se ele não tem uma linha de defesa, depois que acabou o julgamento, por que eu tenho falado aquilo? Tarde demais. Deixa eu fazer uma pergunta. É sempre melhor ir nas respostas seguras, nas rotinas, nos métodos testados e aprovados, fazer as coisas como sempre foram feitas, dar a sensação de estar no caminho certo. Isso é verdade? É assim que funciona? Muitas vezes sim. É aí que eu acho que vem as minhas asas. No set, eu acho que eu gosto de espontaneidade, gosto de ir embora, pegar a estrada. Sim. Mas quando você pega a estrada, você não planejou nada? Às vezes não. Ah, você consegue ficar mais... Tem minhas asas. Então, aí você já está indo para o crescimento. Porque a gente não vai cobrir aqui o crescimento, mas é isso aí, justamente. Aí você nem parece com um seis, com tanta preparação. Ser tão precavida, você consegue. Já fui para aqui o Ash de chinelo, com pacote de chips, com a bolsa. O que é ser crescimento? Cartão de crédito. Não planeja isso, é crescimento? Não, quando ele consegue confiar de que as coisas vão dar certo. Consegue confiar em si mesmo. Vamos dizer, também quando você já está tão acostumada a fazer uma coisa, por exemplo, vamos dizer, você está acostumada a fazer uma viagem e aí é a rotina. Mas o caso dela não foi rotina. O caso dela foi espontaneidade. Mas eu quero saber de vocês. Então, a Isabel está falando que ela consegue. Mas é sempre assim? Não. Ah, ok. A maioria, a maior parte do tempo você vai para o que é certo, para o que é tradicional, para o que já foi aprovado, porque não é isso? Às vezes, eu fico monótona de ir no mesmo restaurante pedir sem a mesma coisa, mas eu gosto daquele para... Quer arriscar no outro? Quero, mas, poxa, aquele é tão gostoso. E você, Manu? Eu vou falar, para mim isso é até um hobby planejar as coisas. Eu amo planejar as coisas, sabe? Quando a gente vai fazer uma viagem, vai pegar um hotel, qualquer coisa, todo mundo vai falar, Manu, vai procurar. Eu falo para o meu marido, eu devia trabalhar com isso, porque eu sinto um prazer tão grande de ficar olhando reviews e lendo, assim, eu adoro, me sinto ótimo, me sinto assim, maravilhosa. Então, para mim, é uma coisa que eu faço com gosto, só que já aconteceu de eu ficar passar dias olhando e quando chegar não era o que as reviews falaram. Então, da mesma forma que pode dar certo, pode dar errado, mas eu gosto de planejar e é uma coisa que não é um peso para mim. Esse lado aí, eu gosto muito, acho o hobby maravilhoso, adoro. E você, Renato? Eu prefiro, por exemplo, você falou agora de restaurante. Eu gosto de ir sempre no mesmo restaurante porque eu confio na comida, é a comida que eu gosto. Mas eu tive grandes surpresas quando, por convite de outras pessoas, fui em outros restaurantes e acabei descobrindo que também aquele restaurante faz uma comida muito gostosa, é bom. Eu fui em uma delas que eu te convidei para ir para a pizza do italiano e você gostou muito. Você é maravilhosa. Então, porque lá é uma maravilha e dá vontade de ir lá todo dia. Pois é. Então, aconteceu. Aconteceu, né? E acontece não é só com... Você relaxou. Com várias oportunidades, então, aparece a oportunidade da gente mudar e a surpresa, o modo de ficar lá, é agradável. E quando você faz alguma coisa diferente, você se sente... Bem? É. Dá uma sensação boa, né? Às vezes eu peço uma comida diferente e a gente vai no mesmo lugar. Meu marido fala, ah, já sei o que você vai comer. E ele sempre perde um negócio diferente. E, às vezes, eu vou e peço uma comida diferente e eu fico assim, me achando como se eu tivesse feito uma coisa maravilhosa. Aí eu ainda falo para ele, você está vendo? Está orgulhoso? Não, eu pedi uma comida diferente. Por causa da minha restrição e, às vezes, eu tento um prato diferente e me saí muito bem gostoso. Esse, poderíamos chamar assim, excesso de cautela. Será que, às vezes, você peca por excesso de cautela? É, um exagero. Às vezes, é demais. Não é 80, às vezes, a gente é 80 na cautela. Eu acho... Você até não desfruta, às vezes, tudo. Porque é tanta cautela. É tanta cautela. Isso, isso que eu falo. Acho que, às vezes, eu deixo de viver um momento. Eu vejo que as pessoas estão ali curtindo aquele momento, quando eu estou pensando no futuro. E aquilo que eu estou pensando, às vezes, não faz nem diferença. Eu podia pensar isso mais para frente. Mas eu estou sempre preocupada. Eu deixo de viver um momento. Deixo de estar me divertindo. De estar no presente. Às vezes, na vida, eu deixo oportunidades boas. Passar, por exemplo, por um trabalho bom. Ah, eu vou ficar com o que eu estou porque é seguro. Muito importante. Então, às vezes, eu deixo oportunidades passarem. Às vezes, eu deixo momentos que não voltam passarem também por causa disso. Esse emprego foi bem colocado, porque é uma coisa que preocupa a gente. A incerteza, você troca de emprego e depois de três meses estar na rua. É complicado. Então, às vezes, a gente fica naquele que está... Perde oportunidade. Perde oportunidade. Às vezes, para ganhar até mais. Mas arriscar fazer uma coisa que não se sente segura. Pelo menos no instante inicial. E para outras pessoas, isso é uma loucura, né? Como que você não está pegando uma boa oportunidade de trabalho? Isso é que todo mundo quer. Ah, não. Eu estou bem onde eu estou. Todo mundo gosta de mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu já estou acostumada a dirigir até lá. Tipo, detalhe, né? Mas, assim, para a gente é confortável, né? Trocar o certo pelo duvidoso, nem pensar, né? É, precisa pensar bilhões de vezes. É, precisa pensar muito bem. É, nesse ponto, eu me considero conservadora. Mas, por exemplo, trabalhei numa empresa que a filosofia do dono da empresa era conservadora em questão da aplicação financeira. Ele não gostava de arriscar. Porque sabe que tem aplicações de alto risco e tem aquelas seguras. Ele pensava como eu e a gente ia, então, na segurança. Ou quando planeja, 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 o momento de fazer passou. Que dor de cabeça. Uau. Imagina. Que decepção. Gastou tanto tempo. Planejando. Energia, planejando. Como é que podia ser, como é que vai ser. É, passou. Passou. O tema principal do tipo 6 tem o estilo fóbico e o estilo contrafóbico. No estilo fóbico, ele cede ao medo, precavido, cheio de cautelas. No contrafóbico, quando ele tem um medo, ele vai lá enfrentar o medo. Tipo, ele está com medo de alguém, ele encara a pessoa e diz assim, o que é que você está olhando? Vai encarar? Então, a pessoa tem um medo, mas no momento que ele sente medo, ele vai no encontro do medo. Eu tive uma cliente que ela era contrafóbico. E ela diz, como é que eu faço para enfrentar esses medos? Como é que eu vou? Você vai ter que conhecer os teus medos. Por quê? De onde vem? E ela resolveu, ela tinha um medo de viver com incertezas. Então, isso preocupava muito, ela consumia muito. E como ela era contrafóbica, ela resolveu ir e viajar ao mundo sem saber onde que ela ia viver, o que que ela ia fazer, como que ela ia comer, nada, não sabia nada. Ela resolveu ir de encontro e enfrentar o maior medo que ela tinha. Esse é um contrafóbico. Só para dar uma ideia para vocês. Em alguns aspectos, por exemplo, eu tinha medo, como todo mundo tem, o maior medo que existe de falar em público. Eu era tão acanhado que eu não fazia perguntas para o professor na aula. Eu esperava terminar a aula. Mas eu falei, eu tinha que vencer isso. Graças a Deus, consegui vencer, dar aula, palestra, etc. Isso foi um bom ponto que você falou. Nada é estático na nossa personalidade. Então, todos vocês vão ter alguma coisa que vai parecer contrafóbico e fóbico, mas tem uma tendência maior de um ou de outro. Mas nada é estático. A segurança é o foco principal do tipo 6. Porque o mundo é um lugar perigoso. Dá para pensar no inconsciente do tipo 6. Usa a percepção e o intelecto como uma maneira de entender o mundo. É o tipo mental. Fica escaneando igual um radar, avaliando para determinar se o outro é gentil, se é um amigo ou se é hostil, se é inimigo. Fica querendo saber. Eu estou vendo as cabecinhas falando que sim aqui. O vício emocional é o medo que, por ser inconsciente, é justificado pela imagem de precavido. Não, eu sou precavido, eu sou realista. Então, muitos de vocês que a gente vai conversar e que nunca ouviram falar do Enneagrama, não, eu não tenho medo, eu sou precavido, eu sou realista. A pessoa não é avarenta, é econômica. E o medo básico dessa personalidade é de não ter apoio, de não ter orientação, de ser incapaz de sobreviver sozinho. E o desejo básico é de encontrar sempre apoio, sempre segurança. Vou contar uma historinha para vocês. Imaginem que vocês estão trabalhando e o chefe disse assim, olha, eu queria que nós temos aqui um problema que precisamos resolver, eu preciso que você fique uma horinha extra, uma horinha extra aqui com a gente. E você, muito leal, muito comprometido, disse, claro, eu vou fazer. Só que aí você vai para a sua mesa e descobre que você tinha marcado com o esposo ou com a esposa alguma coisa e tinha um compromisso. E aí, o que acontece nesse momento? O que você faz? No meu caso pessoal, que eu trabalho com data marcada para imposto e tudo, e para não deixar, por exemplo, de vir no centro, eu vinha e depois voltava e trabalhava. Parava a noite trabalhando porque eu sabia que tinha que fazer. É questão de responsabilidade. Uma vez só não deu para vir porque era o deadline do imposto. Então, se eu viesse, não era tempo de mandar imposto antes da meia-noite, daí ia prejudicar o cliente. Mas, no resto, eu sempre venho e volto. Se eu percebo que não vai dar para terminar até 3, 4 horas, 5 horas da manhã, então eu saio, vou para casa, tomo banho, preparo um café e volto, daí eu vou à noite. Se não, eu saio, vou para o trabalho e depois eu vou para casa. Sempre leal aos teus compromissos. É, porque não posso deixar os clientes na mão nem o dono da empresa. Eu avaliaria a emergência ou prioridade... Isso te deixaria confusa, Isabel? Sim, lógico, dividida. De não dizer não... Dividida é meu sinônimo. Eu não me sinto dividido e nem confuso. Para mim, eu ajo assim, porque já... Sim, mas se você tem que optar por um ou outro, ou fica mais uma hora, ou vai para o encontro que você tinha, o que eu ia fazer no encontro? Se era uma coisa importante? Meu chefe, sinto muito, posso ir e voltar, como ele falou, mas se a outra coisa fosse prioritária, de importância que não pudesse ser adiada. Isso é verdade. É, depende da situação. Se é um compromisso que tem hora marcada, se passar daquele horário e não der, então aí é diferente. Pois é. Conversaria com o chefe para fazer o serviço depois. Depois ou... Agora, se é só um jantar, que você pode fazer esse jantar no outro dia. Ou mais tarde. Ou mais tarde, então daí dá prioridade para a empresa, que é o nosso ganha-pão. E você, Manu? Para mim, depende muito. Primeiro assim, se ele falasse em cima da hora, precisasse que eu ficasse uma hora extra. Se fosse uma coisa que acontecesse sempre, aí eu pegaria e falaria assim, não, tem um jantar. E iria para o meu jantar. Por saber que eles sempre fazem isso comigo. Porque apesar de eu ser muito leal, eu espero isso das outras pessoas. Então, para mim, é importante que isso seja recíproco, sabe? Agora, se o meu chefe nunca faz isso, me pedir uma vez para eu jantar com o meu esposo, sem problema, eu fico, mando uma mensagem para o meu esposo, vamos amanhã ou vamos mais tarde. Sem problema, eu acho que essa seria a forma que eu ia lidar. Tudo depende de quantas vezes que isso acontece, se é um chefe que me respeita, porque para mim é muito importante ser recíproco, entendeu? Muito bom, muito bom ponto. Alguma vez você resolveu desafiar o seu bom senso e se arriscar? Como é fazer isso? Silêncio. Eu estou pensando se ocorreu isso. Olha, eu me lembro de falar para mim mesma, ter uma conversa comigo, de falar por isso que eu não faço isso. Eu não me lembro qual que era a ocasião, mas eu me lembro de eu ter feito alguma coisa e ter chegado e falado por isso. Você conversando com o teu comitê. Eu não devia ter feito isso. Aí vai aquela cobrança depois, porque quando eu faço errado, eu me cobro, né? Então, eu falo, olha, I know better. Eu já sabia, eu sabia. Não era para eu ter feito isso. Estava aqui no meu inconsciente. Por que que eu fiz? Então, eu já sei que em alguma hora da minha vida, eu tentei... Geralmente, eu faço isso pelos outros. Agora eu lembrei. Agora eu lembrei. Eu faço isso pelos outros. As pessoas que eu amo me pedem favor, mas eu coloco as outras pessoas acima do meu julgamento, às vezes. Se for para ajudar uma pessoa que eu amo, não me importa. Eu me prejudico. Às vezes, eu me sacrifico pelas outras pessoas. Ou seja, eu estou indo contra o meu bom senso, mas porque eu estou ajudando alguém que é muito importante para mim. E aí, depois, o que acontece? Eu vejo que eu fiz errado e eu penso, poxa, eu realmente não devia ter feito. Entendeu? Então, geralmente, são nesses casos quando eu tenho que ajudar outra pessoa. É. Eu já me vi em situações que ela exemplificou bem aí. Já? Digamos assim, é. Tipo, fiz alguma coisa. Por que que eu estou fazendo isso? Mas aí, já estava no meio do caminho. Interessante. Estava fazendo. É uma das coisas que eu tenho me policiado para prestar atenção mais naquele gut feeling. Também. Às vezes, a gente faz querendo ser altruísta e depois percebe que pisou na bola, entre aspas. Aquilo não foi o resultado esperado. Ou seja, a ação foi bem feita, bem intencionada, mas o resultado foi desfavorável. Acabou causando dano. Porque é aquele negócio. Até que ponto... Até que ponto. É o que a gente viu na palestra hoje. Até que ponto é um amor ou é um sacrifício? É. Eu não sei medir isso. Se uma pessoa pede uma coisa para mim, eu me sacrifico, eu coloco os meus planos em segundo lugar. Às vezes, eu deixo de comer, eu deixo de fazer minhas coisas para estar ali ajudando as outras pessoas. Eu também sou criticando. Quando, na verdade, a pessoa poderia estar fazendo isso, ou poderia pedir de uma pessoa no meu lugar. Mas eu não. Ela precisa de mim. E isso, para mim, é importante que ela saiba que eu estou ali por ela. E eu sou criticado por isso, que coloca, às vezes, os outros em primeiro lugar e não a mim. Então, também sou criticado por isso. Em inglês, essa personalidade é chamada de loyalist, justamente pela sua lealdade. Eu prefiro. Eu também prefiro. Eu não sei falar não. Eu não sei se isso faz parte do número 6. É difícil falar não. Difícil. Nossa Senhora, é quase que impossível. E aí que a gente sacrifica. me pediram para dar agora mais uma aula. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Às vezes, vocês pegam mais compromissos. Mais compromissos que podem. Sim. Sim. Pega muito compromisso que... E depois, se aperta para fazer. É. Pedindo para tocar aí. Então, pedindo para dar aula. Então... E quanto mais você faz, mais você se envolve e mais você faz. Não, e você não quer deixar. Não quer desistir. Porque você é leal. Não quer desistir. Sim. Devia falar não. É difícil. Por que é difícil falar? Inclusive, isso para mim é terrível. Eu me comprometer com alguma coisa me tira o sono. Me tira o sono. Às vezes, eu prefiro acordar quatro horas da manhã fazer o que eu tenho que fazer. Fazer bem feito. Me comprometer com alguma coisa. Para se sentir segura que vai sair tudo certinho. Que vai dar tudo certo. Que deu a palavra. E se for com as outras pessoas. Porque quando é comigo, muitas vezes, eu deixo de fazer as minhas coisas. Não, essa semana, eu me comprometo que eu vou fazer isso, isso, isso. E muitas vezes, eu falho comigo mesma. Mas quando é com os outros, eu levo muito mais a sério. Eu não posso quebrar a minha promessa. Eu não posso não posso let anyone down. Eu também sou exatamente assim. Então, a gente não quer ou seja, a palavra, a gente vale como se fosse uma assinatura. Exato. E agora, eu estou pensando aqui por que é difícil dizer não. Não sei por que é difícil dizer não. Eu fico muito estressada. se eu já sei que eu vou ter que chegar no meu trabalho no dia seguinte pra dizer não pra uma coisa que a minha patroa me pediu. Eu sei, eu também sinto. Eu já fico com dor de barriga. Eu já fico assim, passando mal. Chega lá me tremendo pra ponto de chorar. Porque pra mim é muito difícil dizer não. Agora, pra pessoas que são leais a mim, agora, se for uma pessoa desconhecida, eu não vejo problema nenhum de falar não. Agora, se é alguém que eu amo, que eu tenho consideração... Não pode quebrar a conexão. Não pode quebrar a corrente. Dá pra dar. Pra gente saber o porquê disso, tem que ir um pouco mais profundo no Enneagrama, Isabel. Mas nós vamos, nós vamos, nós vamos. Continuando aqui, porque já estamos pro final. Já estamos acabando. Os seis, quando começam a ficar saudável e procuram outras atitudes, os seis se tornam mais confiantes e flexíveis. Eles podem ver todos os lados, mas não apenas os perigosos, os negativos. Você pode ficar mais solidário, menos desconfiado dos outros, aprender a relaxar mais, poder parar de esperar que alguma coisa de errada aconteça, confia mais na intuição, na sua intuição, em vez de rever aquela mesma história, aquela mesma situação, infinitamente mais, milhares de vezes, fica mais tranquilo com a sua intuição. Como é a essência do tipo seis? O que que quer dizer isso? Como é na verdade que você é? Quando o ego já, já não comanda mais você. Como é você na tua essência? Vou dizer como é que é você. No fundo, no fundo, as pessoas tipo seis, lembram que o universo é benevolente e dá apoio integral a todo mundo. elas sabem que estão centradas no ser nesse momento. Elas não estão mais no ego. Elas não estão mais ah, eu preciso da segurança exterior. Elas já têm o conhecimento do ser. E elas lembram ah, nós temos a misericórdia divina trabalhando, eu não preciso me preocupar. Entendem que elas fazem parte do direito de receber essa misericórdia divina, a graça divina, né? Quando a sua mente está tranquila, as pessoas, o tipo seis, vivenciam a paz interior. Isso é a essência. Na essência, elas sentem essa paz interior, que é a base do ser. E essa paz interior, o que que é isso? É a presença de Deus que se manifesta em nós a cada instante. E a minha última perguntinha, depois da gente descobrir como eu seja na sua essência pura, é o que faz você se sentir mais segura, mais tranquila. Em outras palavras, o que que proporciona pra você essa segurança, esse apoio? Aonde você se sente apoiada? Onde você se sente seguro? O que me faz sentir segura é o amor da minha família, do meu marido. sempre que eu quero me sentir bem, eu procuro ligar, eu procuro estar com eles. Às vezes, quando eu tô num momento difícil, eu peço a opinião deles, e por mais que eles repitam algo que eu já sei, só por eles estarem falando, aquilo pra mim é muito forte. Então, realmente, assim, quando a gente fala dos seis, a gente pensa muito em medo, em segurança, mas pra mim é, é muita lealdade, é muito amor que eu tenho pela minha família, eles são tudo pra mim. Então, eu tô perto deles, eu tô em paz, eu tô, mas assim, eu sinto a essência afluta da pele, eu não tenho que me preocupar com nada em volta, porque é ali tudo que eu preciso, é só amor, e só isso mesmo. É o que, não tem dinheiro no mundo, viagem, não tem nada no mundo que me faça me sentir tão bem quanto estar com a minha família. Que lindo. Uau, que lindo. É, eu tô até com vergonha de dizer. Nossa, que lindo. Não, porque eu vou, eu vou, exatamente no caminho contrário, eu não sei, eu acho que eu devo dar uma derrapada dos seis pra fora, porque é, introspecção, é onde eu busco mais essa, então. É profundamente no teu interior, que você se sente essa segurança. tipo assim, se, se tá rolando alguma coisa que de repente me vai causar, eu vou dentro de mim e pergunto, realmente isso tem perigo? Não, não tem. Se a cruzeta quebrar, então, justamente o que a gente tava falando dos seis, do ser, da essência, né? porque aí você vai buscar dentro de você essa segurança. Isso é seis também? Não derrapei fora de seis não? É o que a gente acabou de falar. Porque depois da Manu aqui, eu achei que agora mais seis. É a mesma coisa. Mas quais os momentos que você sente dessa forma? Não, isso seria um recurso, não é um momento, é um recurso. Mas geralmente quando você esquece de repente... Você liga pra família, quer sentir o feedback da família. Eu vou pra dentro e pergunto, o que que tá rolando aqui? Eu tenho que estar insegura? Entendeu? Você vai com teu comitê interior. Talvez, é. Entendi, entendi. E você, Renata? Muito semelhante ao que falou a Manuela, mas no sentido um pouquinho, não só da família, dos amigos, do emprego, em tudo. Eu gosto de sentir essa reciprocidade, esse amor, essa compreensão. Daí eu me sinto bem. Não, sem dúvida é bom, mas é onde você busca o recurso pra... Ah, beleza. E tem algum recurso fora de você que você busca, se sente segura? Alguma... O que te dá apoio? Vamos trocar, talvez, a pergunta. O que te dá apoio? Quando você quer apoio, onde é que você vai buscar? Uau, meu marido, meu irmão... É. Pra fazer... Falo tudo... O que que você acha? No final, o que que você acha? Sempre, é sempre... É isso. Sabe com a minha frase preferida? Vai ficar tudo bem, né? Tipo assim, eu já falo, sabe aquela pergunta? Você já falou, você já deu... Vai ficar tudo bem, né? Aí a pessoa fala, vai. Eu tô entendendo. Ela não fala mais nada, ela só fala, vai. Mas é aquela pessoa, é a sua mãe, é o seu marido, é aquela pessoa te dando aquela força. Então, é aquela confiança. Ele não falou mais nada. Porque, geralmente, eu procuro pesquisa, eu olho, leio livro, eu faço, aconteço sozinha. E nada resolve. Nada resolve. Aí, eu pego pro meu marido e digo, vai ficar tudo bem, né? Igual uma criança. E ele disse, vai. Aí eu, então tá. Então, tipo, era aquilo que eu precisava. Entendeu? Porque não é nenhuma pesquisa, não é o Google, não é nada. Então, foi aí que eu reparei. Que é o apoio. Às vezes, ele pode estar falando da boca pra fora, eu não sei. Mas, de eu ter o apoio dele, ele apertar a minha mão, me abraçar e dizer, vai ficar tudo bem. Pronto. É só isso. É isso que me acalma. Concordo. Não tem todos esses detalhes, mas eu consigo ver que na hora que você... Vamos ver, né? Você tem que... Eu já fiz, eu já consigo ver, assim, situações que falei, 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 falei. E são respostas, às vezes, assim, que estão na tua cara. Estão, assim, óbvias demais, mas você não tá vendo. Então, quando a pessoa fala, te dá um conforto. É, por isso que eu cheguei à conclusão que são, que é esse conforto da pessoa, de a gente procurar a resposta naquele amor que a gente tem, naquela confiança que a gente tem, porque essa resposta a gente já tinha, mas, às vezes, daquela pessoa estar te confirmando isso, então, às vezes, talvez seja essa a diferença, foi essa a conclusão que eu cheguei, né? Uma perguntinha, que não sei se é dos seis, por exemplo, eu gosto, se alguém fala, vamos jantar, vamos, eu prefiro ir no lugar que a pessoa quer e gosta, embora, às vezes, até por dentro, naquele momento, naquele restaurante que eu queria ir, por exemplo. Isso aí é típico dos seis? Eu diria que se tem flexibilidade, vai para a lealdade, não. Vai, eu acho que... Dá a impressão que é falta de personalidade, mas não é. A gente quer... É um nove. É, você sabe que... Eu estava comentando que quando a gente começou o workshop, eu achava que eu era um dois, porque eu faço isso. Se eu estou fazendo, se eu vou dar um bife para... O meu marido, eu dou o bife melhor para ele. Eu sempre... Isso é um exemplo simples. Mas se eu for no restaurante, eu vou no restaurante que ele gosta. Não, mas a gente tem fio no coração. Sim. Não vai mal morrer, nem contrariar. Exato. Mas a gente faz isso por amor. É, e por isso que eu falei isso, eu acho que é o que resume. Mais do que o medo, mais do que tudo, é isso. É a relação que a gente tem com o outro, sabe? Para mim, eu achava que eu era um dois quando eu comecei o workshop por causa disso, porque eu sempre falava com os outros em primeiro lugar. Eu pensei que fosse nove, daí... Não sei. É isso, minha gente linda. Que podcast maravilhoso, esclarecedor, muito esclarecedor. As pessoas que ouvirem, eu tenho certeza, eu como já tenho um conhecimento um pouco mais aprofundado do Enneagrama, vejo aqui a representação maravilhosa que vocês deram para o Tipo 3, para que as pessoas possam ouvi-los e dizer, ah, eu me identifico com essa personalidade, ou, ah, eu vejo minha mãe, eu vejo meu irmão, ou alguém que eu convivo. Então, foi maravilhoso, eu quero agradecer muito a presença de vocês, obrigada, Manuela, por ter vindo a esse podcast. Obrigada, eu que agradeço, estou adorando acompanhar, e eu amei o convite, agora eu posso participar também, né? Maravilha. Obrigada, Isabel, por ter vindo. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Renato, querido, por ter vindo. Obrigado, e eu aprendi muito, e sabendo que a gente não é o único que pensa de uma determinada maneira, isso dá um... Comforto. Comforto. Muito bom. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada mesmo, e a gente volta na série, continuando com os Enneagramas, não percam, a gente avisa para você, tá bom? Continua com a gente, um abraço. BSSCast é união, BSSCast é integração, cada vez mais trazendo informação, BSSCast, BSSCast.